E aí pessoal, tô na área com mais um vídeo de Battlefield 4 e hoje vou passar pra vocês a dica. Eu sei que vários de vocês que jogam há bastante tempo já sabem disso, mas é importante ressaltar principalmente pra quem começou a jogar faz pouco tempo ou pra quem vai começar a jogar não só Battlefield 4 quanto qualquer outro jogo. Eu já fiz um vídeo mais ou menos dessa mesma forma há muito tempo, muito tempo mesmo, bem no começo do canal. Quem é inscrito dos primórdios do canal vai se lembrar. E o seguinte, a dica que eu vou falar pra vocês hoje é basicamente uma. É treino. Só isso. Você vai aprender a jogar não só BF pra qualquer coisa na vida que você queira fazer. É, você vai aprender a fazer direitinho se você treinar. É importante sim, dicas, conselhos, várias dicas que você pega aqui no YouTube ou que você lê em revista. Mas se você não jogar, você não vai conseguir colocar nenhuma em prática. É, se você é aquele jogador que viu todos os vídeos, viu todas as revistas e quando vai jogar, você vai ver que você não vai conseguir colocar nada em prática. Por quê? Porque você não tem experiência. E eu vejo muitos de vocês que estão começando a jogar, pelo menos Battlefield 4, né, que é o vídeo que eu mais posto aqui no canal, vocês se cobram muito. É, por algo que vocês ainda não estão totalmente treinados, sabe? Você tem que se cobrar referente ao seu tempo de jogo, referente ao tanto que você treina. Isso é pra qualquer coisa na sua vida, cara. Pode ser pra jogar futebol, pode ser pra ir bem no colégio, em uma matéria que você gosta. Por qualquer coisa. Você tem que se cobrar proporcional ao que você treina, ao que você se dedica. Se você é aquela pessoa... É, vamos colocar no caso aqui de Battlefield 4. Se você é aquela pessoa que joga apenas uma vez por semana, só no domingo de tarde, joga uma horinha, duas, não tem como você se cobrar igual a um cara que joga isso no competitivo, por exemplo. O cara joga aquilo todo dia, várias horas. O cara treina, o cara monta estratégia, o cara faz várias coisas pra ele próprio melhorar no jogo. Então, ele tem muito mais tempo, muito mais experiência do que você que joga duas horas. Então, infelizmente, é praticamente impossível você conseguir jogar o mesmo tanto, pelo menos na mesma qualidade que o pessoal do competitivo joga, porque eles só jogam praticamente isso e se dedicam bastante, entendeu? E é a mesma forma. Você joga futebol, joga uma pelada no sabadão lá de noite ou domingo de tarde, sei lá, quanto for. Você não tem como você se cobrar como se fosse um jogador profissional, porque você não vive isso, você não se dedica o mesmo tanto que aquele jogador profissional se dedica normalmente nos treinos e tudo mais. Então, vocês têm que se cobrar proporcional ao que vocês treinam ou jogam. Por que essa dica é tão importante? Porque, é claro, a gente passa aqui, não só eu quanto todos os canais que postam Battlefield, a gente passa dicas pra vocês realmente melhorarem. Mas você só vai conseguir melhorar no jogo depois que você tiver uma base de como que é o jogo em si, entendeu? Não tem como você, ah, vamos ensinar aqui, você flanquear, você ter uma mira boa, se você não entende muito como se movimenta no mapa. Então, é por partes, entendeu? Mas, basicamente, é treino. Você não vai conseguir fazer um score de 50 barra 5 jogando uma hora por dia, um dia por semana. É muito complicado. Não tô falando que é impossível, mas é quase impossível, porque você não vai estar naquele ritmo acelerado de jogar todos os dias. Você, quem joga mais um tempinho aí, sabe que se você ficar uma semana sem jogar, você vai perder muito na sua mira. Porque quando você joga direto, você tá muito acostumado. Você vê o inimigo, a hora que você puxa a mira, a mira já tá em cima do inimigo, porque você já tá habituado com aquilo. Você já tá muito bem treinado com aquilo. Quando você fica uma semana sem jogar, sua mira vai estar um pouco descalibrada. E você vai ter que jogar um dia ou algumas horas pra você conseguir pegar o ritmo de novo. Então, é basicamente treino, galera. Eu sempre tento passar pra vocês dicas de todas as formas, como mirar melhor, como se movimentar no mapa, armas que usar, mas nada disso vai ser tão útil se você não tiver um treino, entendeu? Você vai ter que jogar uma quantidade X de horas pra você pegar o ritmo do jogo e entender como o jogo funciona. É claro que quem joga outros jogos de FPS vai ter uma facilidade com o Battlefield 4, por exemplo, entendeu? Quem jogou Battlefield 3 é um jogo diferente, mas a essência do jogo é a mesma, entendeu? Principalmente Conquest, Rush, TDM, Domination, que é basicamente a mesma coisa. Mudam os mapas, mas a forma do jogo é a mesma coisa. Indo pelas beiradas e tudo mais, e aquele jogo mais cadenciado, entendeu? Então, quem já tem uma certa experiência em jogo de FPS vai conseguir sair melhor. Então, não tem como você comparar. Eu jogo o Battlefield 4 aqui há 100 horas. Não tem como eu me comparar com um cara que tá jogando Battlefield 4 há 500 horas, que jogou Battlefield 3, 2 mil horas. É muito complicado porque eles têm uma experiência muito grande, ele sabe todos os pontos de vantagem que ele pode usar ao seu favor no mapa. Ele sabe a arma que ele se adapta melhor. Então, tudo por ele é vantagem. Você tem que treinar pra você aprender muito sobre isso, pra você aprender como que o jogo é em si, os pontos de vantagem que você vai ter, referente à troca de tiro com o inimigo, pra você, quando encontrar um cara desse, você sofrer o mínimo possível. É claro que um dia você pode jogar melhor que um cara desse. Tem gente que tem mais facilidade pra determinado tipo de jogo, tem gente que não. Mas não que você que não tenha facilidade, você não vai conseguir jogar bem, entendeu? Uma outra coisa também que eu queria falar nesse vídeo. Eu vejo vários de vocês aí que jogam no console perguntando se é interessante jogar com mouse e teclado. Eu joguei muito tempo no console e eu nunca, nem passou pela minha cabeça, querer jogar com mouse e teclado. Pra mim, jogar no console é com controle. Ah, mas o cara que joga com mouse e teclado tem uma mira melhor. Beleza. Aí quando tiver um campeonato em lá, como o cara vai fazer? O cara vai colocar o mouse dele pra jogar lá? Não vai poder jogar. Teve um campeonato há um tempão atrás, que se eu me lembrar, se eu lembrar o vídeo aqui, eu coloco na descrição pra vocês. É um campeonato que teve de Medal of Honor Warfighter. Inclusive foi um... Geralmente eles chamavam alguns jogadores mais famosos do YouTube e tudo mais pra participar desse campeonato. E nesse campeonato, o cara tinha que usar os acessórios que tinham disponíveis lá. Todo mundo ia usar aquele acessório, né? E o belezão lá quis usar um Control Freak no seu controle. Pra quem não sabe o que é um Control Freak, é aquele acessório que você coloca em cima do analógico, que na teoria te dá um pouco melhor, uma precisão um pouco melhor, né? Porque o analógico fica um pouco mais alto, então você consegue ter uma mobilidade mais suave e com isso ter uma precisão melhor. Isso é bastante, como posso dizer, psicológico, porque não vai te ajudar tanto assim que faça você virar o mito depois que colocou aquilo, né? Mais questão psicológica mesmo. Mas enfim, lá naquele campeonato, você tinha que usar os acessórios que estavam disponíveis lá. E esse belezão queria usar o Control Freak, fez um showzinho lá que se ele não pudesse usar ele ia sair fora. E acabou que ele saiu fora mesmo, a regra do campeonato, entendeu? Eu sei que vários campeonatos hoje não são em LAN, mas é interessante você aprender a jogar com os acessórios que você tem. Porque, sei lá, caso você vai na casa de um amigo seu e fala Ah, se é bom? Então joga aqui com o meu controle, quero ver se é bom, né? Tem sempre gente que faz esses testes com vocês e é interessante você aprender a jogar com os acessórios que o próprio console te fornece. Eu sempre joguei no console e jogava até que razoavelmente bem no console, no BF3, né? Que eu joguei mais tempo. E é bem tranquilo pra jogar. Basta você aprender a jogar com o controle. Tem gente que tem preguiça, que não quer se esforçar porque Ah não, vou com o mouse que o pessoal fala que é melhor e tudo mais. Mas só você treinar que você consegue jogar tranquilo e matar o mesmo tanto, se não mais ainda do que o pessoal que mata com o teclado e mouse no console. Eu não sei se tem delay, se não tem, porque eu nunca nem testei isso, tá? Mas joga com o controle que é bem sossegadão. Basta você treinar e se dedicar mais tempo que você vai conseguir jogar de boa. Bom, galera, não vou encender muito esse vídeo aqui. Era mais passar pra vocês mesmo. Pra treinar, você só vai conseguir jogar bem qualquer jogo. Ou então fazer uma coisa bem feita se você treinar. Você não vai conseguir fazer uma coisa bem feita na primeira vez. Então você tem que treinar bastante. Pegar as banhas e tudo certinho pra você conseguir se sair bem. E isso não é diferente aqui no Battlefield 4 pra qualquer outro jogo, tá? E vocês que estão começando a jogar agora Battlefield 4 ou qualquer outro jogo aí, tenham calma. Você vai conseguir jogar bem. Basta você treinar. Não desistam do jogo, que eu sei que muitas pessoas desistem do jogo porque acham difícil no começo. Mas tem que ser assim, cara. Ninguém começou no BF fazendo 30 barra 1. Então, o cara começou por baixo e o crescimento do cara é gradativo. Quanto mais o cara treina, mais o cara vai ficando melhor. Quando você for perceber, você tá fazendo uns frags monstros e você nem percebe. Um termômetro disso, que vocês podem ter noção, quando você tá jogando que a sua munição acaba, é um bom sinal. Porque você tá matando mais do que morrendo. Então, quando acontecer isso com vocês, vocês já vão estar cientes que você tá ficando melhor. É claro que no começo você vai errar bastante tiro. Mas, no geral, você acaba morrendo antes do que acaba a sua munição. Então, quando acabar a munição antes de você morrer, é porque você tá ficando melhor no jogo. E continua assim que a tendência é só melhorar. Beleza, galera? Espero ter passado pra vocês um pouco da minha experiência aí. Não só no Battlefield 4, no Battlefield 3, em outros jogos de FPS que eu já joguei, né? E espero ter ajudado também vocês a não ficarem se cobrando tanto e treinar bastante, que um dia só vai ficar bom. Pode ter certeza disso. Eu mesmo já nem me cobro tanto mais, porque eu não tenho mais tanto tempo pra jogar. Mas, de qualquer forma, a dica é bem válida e vale pra qualquer um de vocês e pra qualquer jogo que vocês forem jogar aí, beleza? Então é isso, galera. Agradeço por quem ficou até agora. Assina esse vídeo e vejo vocês em um próximo... FUUUI! Estranho, velho. Cara de...